Neste sábado acontece no Sesc de Tubarão o evento chamado Sesc Recebe, que tem como objetivo apresentar um pouco do trabalho que é desenvolvido aqui na instituição. Ao meu lado está a Nayara, ela que é técnica de cultura do Sesc, que vai contar um pouco pra gente de como que vai acontecer. Então Nayara, o que é o Sesc Recebe e qual é o objetivo do evento? Então o Sesc Recebe quer trazer os clientes, o público em geral, pra que ele venha até o Sesc e experimente gratuitamente os serviços que a gente oferece. E esse é o primeiro ano que vocês realizam esse evento? Não, esta é a sétima edição. E o que vai ser oferecido? Quais são as atividades que vocês vão estar realizando aqui? Então, teremos atividades de todas as nossas áreas. Então vai ter quick massagem, limpeza facial, atividades físicas, ginástica, ritmos, aulas de dança, violão, atividade de idiomas inglês, oficinas de contação de histórias em inglês. Então o pessoal pode vir ao Sesc, estar participando e estar experimentando um pouquinho desses serviços. Quem quiser já fazer a matrícula desse serviço pra estar com a gente durante esse ano, vai ter descontos especiais na nossa central de atendimentos. E como que as pessoas fazem pra participar do evento de sábado? Então, quem tiver interesse pode ligar pra cá no 36260146 pra marcar, agendar o seu horário ou pode vir livremente no sábado e aí vai ser de acordo com a disponibilidade de horário. Mas o evento vai acontecer das 10h às 5h da tarde com entrada gratuita pra todos os públicos. Você pode fazer um convite pra quem tá assistindo e quer participar? Então, pessoal, aproveitem o Sesc recebe. Vai ter atividades pras crianças, idosos, adultos. Então vem, aproveita esse final de semana com a gente das 10h às 17h. Tá ótimo, Nayara. Muito obrigada pela sua participação. Então, pra quem quiser conhecer um pouco da estrutura, do trabalho que é desenvolvido aqui no Sesc, essa é uma ótima oportunidade. Com essas informações, voltamos ao estúdio.